E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F-16C Viper, dando continuidade de atualizações dos vídeos do F-16. Como eu havia postado nos vídeos anteriores, fizeram uma atualização e um dos armamentos que colocaram aqui no F-16, foi o AGM-88. Eu lancei alguns vídeos anterior a esse, na verdade um só, mostrando o modo de disparo do míssil que o Matt Egner mostrou lá. Vamos tentar usar o nosso AGM-88 com, vamos pegar um book e um SA-15 que é o Thor, deixa eu ver aqui, vai ser no modo H-A-S, H-A-S, foi o mesmo, na verdade é o mesmo vídeo do anterior, só que eu vou fazer uma configuração lá para busca para automática e também uma busca onde mais refinada, uma vez que eu já sei qual que é o alvo, fica mais fácil de eu procurar, por isso acompanha aí. Ficou meio confuso, mas acho que vai dar para entender. Deixa eu entrar lá na missão. Espera aí, só um instantinho. Beleza, estamos aqui dentro da aeronave, só ligar o armamento rapidinho aqui, aqui ó. Eu sei que aqui tem um S-15 e um S-11. Vamos ligar o armamento, AGM-88, só tenho o 2, então não posso desperdiçar os tiros. Volta a página aqui, beleza, do lado de cá. Vamos ligar o nosso armamento, ah, beleza. Só apontar para o rumo lá e subir aqui. Eu sei que ele está procurando o S-11 e o S-15, vou fazer uma procura só dele. É, S-11 já está aqui, vamos pegar a tabela. S-11, apague-se aqui ó. E deixa só o S-11 e o S-D. Beleza, vamos mudar esse aqui para C-T-E e vamos dar um reset aqui. Beleza, agora ele vai fazer a procura só desses dois. E nós vamos lá para o rumo dele, é lógico, né? Não esquece não, a página aqui tem que estar aí só. Beleza, já apareceu ali. Espero que a luz não atrapalhe aí, né? Olha lá, o S-D já está ali, ó. Beleza, vamos esperar o S-11 aparecer, a gente trava nele. Olha lá, o S-A, S-D ou S-A, né? É o que aparece ali na tela, né? Só o S-11 aparecer, a gente trava nele. Um pouquinho para a esquerda. Vou deixá-lo ali no meio. Lembre-se bem, vou mostrar os alvos aqui para você. As feras aqui, esse aqui é o cube, esse aqui é a antena, antena. Ah, cara, o dos mísseis, quatro mísseis, parceiro, quatro mísseis. A antena já tentando me achar aqui. Só o S-11 aparecer ali. Olha lá, procurando, procurando, procurando. Vai gastar oito segundos para cada procura. Quer ver? Olha lá, oito segundos. Está procurando. Vamos só reduzir isso aqui. Na hora que eu enfiar o rabo entre as pernas, tiver de correr. Já era para ter aparecido ali, parceiro. O S-11 ainda não, nós temos que travar no S-11. Aquela história. Cadê você? S-11. Onde está você? Mostra os dentes sacando. Está todo mundo quietinho. A segunda antena ainda não está ativa, não. Não sei porquê. Vamos ficar de boa aqui e esperar. Já estou quase dentro da área de tiro dele. Olha lá, o S-11 apareceu. Está sobreposto. Beleza. Seleciona ele. Espera dar TT. Está no ar. Trava. Travou não. Tem que dar TT, mas fazer o que, né? Pode disparar. Vamos ver o que vai dar. Faltei dois tiros. Aqui é o negócio. Fio o rabo entre as pernas e corre. Fio o rabo entre as pernas e corre. Nossa Senhora, velho. Vê se valeu a pena, né? Valeu nada, velho. Não acertei, não. Espera o mísser. Cadê ele? Está chegando. Está chegando. Vamos ver se valeu a pena. Que rapaz do céu. Ah, meu Deus. Mergulho foi muito irresponsável. Parece que não destruiu nada lá, não. Tem a impressão que ele atingiu foi o lançador do míssil, filho. E não a antena. Tudo bem. Se for o lançador, não vai lançar mais, né? Vamos fazer um teste ali. Espera aí. Ela já está aqui mesmo. Vamos ver se ele vai atirar. Vamos ficar fora do alcance do... Vamos ver se ele vai atirar. Só trimar esse aqui. Lá no foco BMS, a gente trima menos. Aqui no DCS, que negócio. O DCS é foda, filho. Ah, o SD ainda está ali, ó. Vamos fazer uma busca. Vamos ver se ele mostra os dentes. A antena está travada. Ah, não acredito, filho. Vou resolver esse cara agora, filho. Espera aí, pessoal. Espera aí, senão eu vou me suicidar de novo aqui. Só me esconder aqui. E olha que eu disparei os dois mísseis, filho. Vamos ver se valeu a pena. Deixa eu me esconder aqui. O Shell e o Flair já foram quase tudo para Cocô, filho. É. Programa 1. Só esperar um pouquinho aí, pessoal. Agora estava travadinho, certinho no SA-11, filho. Está chegando. Está chegando. Ah, a munição acabou, viu. Já vou falando. Voltei de fazer outro vídeo. Voltei de fazer outro vídeo. Engraçado. No vídeo do Matt Eggner lá, parece que para ele foi tão fácil, filho. Para ele estava tão fácil. Eu acho que nós não acertamos não, senhores. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, não. Espera aí. Não, agora atingiu foi o lançador. Porque ele não está aqui, ó. F7. O lançador não está aqui, não. Pronto. Só que tem um detalhe, né. O lançador morreu. Agora está assim. Agora acertamos. Só que gastei duas munições, filho. Pessoal, eu tenho que fazer outro vídeo. Vou fazer assim. Vou fazer esse mesmo vídeo aqui. Só vou que eu vou selecionar o S-15. O S-15 é mais fácil. Valeu? Deu para entender a parte aqui? Esse vídeo é uma sequência do outro. É só acompanhar o canal. Vê o vídeo anterior que vocês não vão ter problema, não. Copiou? Eu vou fazer outro vídeo para pegar o S-15 de novo. Valeu? Fui. Esquece de assinar o canal e nem dar o joinha no vídeo, não, pessoal. E aí O S-15 é mais fácil.